Boa tarde, fiel. Tamo junto. Daqui a pouco tem Corinthians e Santos, 16 horas. Temos uma precisão da vitória, hein? Mas, lembrando também, claro, que hoje, transmissão viva aqui no nosso canal. Venha conosco curtir Corinthians e Santos. Começaremos a transmissão às 3h30, às 15h30, né? Trazendo escalação, informações da arbitragem, escalação do Santos, e dando o nosso pitaco, nosso palpite. E aí a transmissão rolará normalmente. E hoje temos uma novidade da transmissão. Você que acompanha o nosso pós-jogo, não estranhe que a transmissão terá o pós-jogo constante, direto, tá? Nós não teremos pausa hoje. Por quê? Porque também temos a final do campeonato feminino, é! Libertadores, Timão na final, às 20h aí. Eu tô convido, vendo se o resgou, me confirma aqui, mas acho que o resgou, vem com a gente. E vem aí pra transmissão da final da Libertadores, o Timão na final da Libertadores. Vamos apoiar as meninas, vem aqui acompanhar também conosco. Então, uma maratona de Corinthians hoje, hein? Começamos às 15h30, transmissão ao vivo. Normalmente nós paramos a transmissão e começamos o pós-jogo, não terá isso, vai direto hoje. Então você que acompanha o nosso pós-jogo, pode entrar direto no pós-jogo, tá? A gente vai estar online, vai estar na transmissão, mas na verdade é o pós-jogo também, tá? E depois o feminino, tá? O Corinthians, o Corinthians tá na final, vamos apoiar o Coringão hoje, beleza? Então hoje aí, ó, quem é, quem é louco, fanático? Então é isso aí, hoje teremos aí mais de 5 horas de Corinthians, né? Teremos duas partidas simultâneas aí pra falar do nosso Coringão. Conto com vocês, hein? Vem dar essa força pra gente. E claro, lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo nosso parceiro OneXBet.com. Você quer fazer uma aposta pé quente? E aí, quem venceu hoje, Corinthians ou Santos? E os demais jogos da rodada, já fez a sua aposta? Ainda não? Então tranquilo, entra na OneXBet.com. Eu vou deixar aqui o link, você pode clicar. E colocando o código marcão, é, coloca lá o nosso código. Qual é a vantagem? Se você vai fazer uma primeira aposta de 50 reais, você ganhará 50 reais de bônus pra apostar. Então, consequentemente, você terá 100 reais pra apostar. E aí, as suas chances dobram de vitória, de ganhos, né? E se você ganhar, pô, fazer uma fezinha lá, fazer um churrasco, não esquece de convidar a gente, né, pô? Foi aqui que você conseguiu, né? Ô, vai lá, vai que dá sorte. E mostra que você é pé quente, faça as suas apostas no OneXBet.com. Tá ok? Vários jogos, lá tem tudo. Quem vai marcar o gol, quanto vai ser o jogo, tem várias formas de aposta. E eu tenho certeza que você vai, hoje, com pé quente, vai apostar no Coringão e vai dar Corinthians, com certeza. Legal? OneXBet.com. Um abraço, rapaziada, OneXBet. Bom, vamos lá, vamos falar então desse Corinthians, vamos falar dessa situação do Silvinho. Será? Lembrando, hein? Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E depois vem assistir o jogo hoje com a gente aqui, Corinthians e Santos. Será? Será? Dia D? Eu acho que é dia D. Silvinho pode ser a última partida? Pode. Por quê? Sem papo de exclusividade, tá? Por favor. O capitão coritiano, meu amigo, recebeu a informação pela manhã, depois só jogou para meia-tarde, que o Silvinho estava pensando em pedir demissão, estava muito, o clima estava pesadíssimo na quinta-feira no Parque São Jorge, desde quarta a batata já estava passando, e na quinta o Silvinho estava cabisbaixo, andando pelas beiradas do gramado, sabe? Sentiu, sentiu a pressão. Eu sou contra o que fizeram pressionar os filhos dele pela internet. Os filhos não tem nada a ver com a inércia do pai como técnico. Lembrando que como jogador foi um muito bom jogador, tá? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mexer com família não é legal. Então aí, não acho legal também. Lembrando que eu deixo claro aqui que como treinador é pífio, é inútil, tá? É protocionista, é um treinador que insiste no erro, ele, aí no meio do jogo ele vai lá e faz a substituição, ele conserta, tenta consertar o erro, quando ele não piora o erro ainda, né? Só que na outra partida, ao invés de ele tentar algo novo, ele vem com o mesmo erro de novo. Gabriel é um exemplo disso, né? Mas ele insiste, ele insiste, ele olha para o Espírito e ele se vê um guardiola. O Silvinho deveria fazer um tratamento, né? Para ver que tem, porque alguém tem que avisar para ele a verdade. Ele não é o guardiola, né? Então, assim, como treinador, é péssimo, péssimo, péssimo. A família dele sabe que mais de 90% da Fiel não suporta o Silvinho. A própria família falou em 99%, né? Dentro do Corinthians, eu posso falar para você que mais de 80%, acho que pode chegar a 90% das pessoas, inclusive influentes do clube, também não querem Silvinho lá no Parque São Jorge. A família sabe, a família já conversou com o treinador, deixando claro que ele não precisa disso, num local que as pessoas não o querem lá, que ele é rejeitado lá, para que ele saia do Corinthians e vá tomar conta da vida dele na Europa, esperando uma nova oportunidade, tomar conta dos negócios os quais ele tem por lá. Silvinho, por sua vez, pense, vençoe e pediu demissão. Sexta-feira foi um clima pesadíssimo no Corinthians, esquentou. Há quem diga até que ele chegou a colocar o cargo à disposição, passar a informação para a galera do Alma Corintiana. Amigos nossos, um abraço para o Juliano. Mas o Duílio ressachou aquela coisa toda. Minha opinião. Minha opinião. Minha opinião. O empate hoje, eu acredito que faça o Silvinho pedir demissão. Ou a diretoria conversar com ele e falar, olha meu, vamos parar por aqui? Por quê? Porque vai ficar uma situação, cara, 500 graus. E uma derrota, então, não quero nem pensar nisso, acho que o Silvinho cai no vestiário. No vestiário. Eu acho que ele já subiria para a entrevista se despedindo. Porque ele mesmo ia falar, meu, está aqui, parou, não dá mais, não tem mais condição. Porque a pressão vai ser, assim, algo jamais visto. A inércia do treinador é muito grande. A torcida não vê a hora de Silvinho ir embora. Volto a dizer, nada justifica as pessoas que falaram que falaram para os filhos dele. Filho, filho, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como jogador, para mim, foi nota 6,5, 7. Muito bom jogador. Sempre regular. Atuou sempre bem para a lateral esquerda. Foi. Chegou a jogar de volante lá na Europa. Legal. Tem uma carreira sólida como jogador? Teve. Parabéns. Mas, como treinador, não dá, irmão. Não dá. O cara viaja na maionese. Ele insiste em jogadores que... Alguns nem jogadores mais são. E os jogadores agora compram essa viagem dele, como o João, por exemplo, dizendo que vive um bom momento. Como o cara vive um bom momento, marcando nove gols um ano, gente. Nove gols. Nós estamos falando da 33ª rodada. Acho que é a 33ª, se não me engano, não é? A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais dois jogos na Copa do Brasil, vou colocar só a temporada aqui, sem contar o Paulista. Para o cara lá que marcou nove gols e vive um bom momento, ganhando o que ganha. Ah, não, gente. Por favor. Aí, quem quiser defender, irmão, não dá para defender. Não dá para defender. Vamos ser sinceros. Não dá para defender. O João é um ex-jogador. O próprio técnico sabe da limitação física e fala, ah, mas ele já não é mais aquele jogador do arranque. Ele é um jogador que dá desafogo. Que desafogo ele dá. Ele tem dificuldade de dominar a bola. O João já foi um baita atacante. Foi também. Acabou. Já era. Assim como o Fábio Santos, o Gabriel precisa procurar novos ares. Acho que o Gabriel precisa de um novo desafio. Ah, o cara é coritino para o programa. Eu também sou. Estou jogando lá. Você que é coritino para caramba está jogando lá? Está lá no time? Então, né? É muito pouco levar só isso em consideração. Eu espero que ele dê uma chance para o Luan hoje. Que os últimos seus jogos se entrou bem. Ele poderia colocar o Luan como falso 9. Dá uma chance para uma nova formação desse Corinthians. Tentar surpreender o Carilli. O Carilli conhece os jogadores que lá estão, hein? Vai armar a Pucca para a gente. E aí você vai ter um treinador, né? O Santos, mesmo com o time medonho, cair pelas tabelas. O Carilli foi lá, ajeitou a casa. E o Santos está a 3 pontos aí de saída do perigo do rebaixamento. E, poxa, faltam 5 rodadas. Eu duvido que ele consiga 3 pontos. Parabéns, Carilli, que faz um baita trabalho. E mostra ao Corinthians o que o Corinthians precisa de um treinador. Temos um bom time, faltando algumas peças, sim. Precisa de reforços, sim. Mas são reforços pontuais. Mas, principalmente, precisa de um treinador. Tá ok? Então, eu acho que hoje, sim, deve ser o último dia de Silvinho, na minha opinião. Vamos torcer a favor da vitória, claro. Mas tem que ser uma vitória muito convincente. Para dar sobrevida para o Silvinho. Uma goleada, sim, estrondosa. Todo mundo jogando firme. E a gente sabe que isso não rola com o Silvinho. Tá ok? Mas, sou sempre Corinthians. Vamos apostar no Coringão. Vai, Corinthians. 3h30 estaremos aqui, então, para fazer a nossa transmissão ao vivo, Corinthians e Santos. Direto, direto, direto. Não vamos nem parar. Não vai ter nem parada. Já entra no pós-jogo. E aí, depois, termina o pós-jogo, vem o futebol feminino. Com o nosso amigo Resgosto. Se ele confirmar, se ele falar que dá para fazer a narração, a gente consegue transmitir. A intenção é essa. Vem também com o futebol feminino. Na final, as bravas estão lá. Vai, Corinthians. É isso aí, fiel. Boa tarde. Daqui a pouco voltamos.